São Paulo teve muita chuva nas últimas 24 horas com acumulados entre 30 e 50 milímetros em algumas regiões. Pancadas também foram registradas no começo desta quinta-feira em parte do Centro-Oeste e de Minas Gerais. Vamos saber então com a Maria Clara Sasaki que já aparece aqui comigo. Boa tarde para você Maria Clara, seja muito bem-vinda. Como deve ser o comportamento das chuvas neste início de primavera em Santa Cruz do Rio Parto que recebeu hoje a abertura nacional do Plantio da Soja 22-23. Oi, muito boa tarde, boa tarde também a todos. Olha, as chuvas neste início de primavera, elas devem ser bastante irregulares no interior do estado de São Paulo. Santa Cruz do Rio Pardo, olha só, tem chuva irregular ao longo da primavera, mas principalmente agora neste comecinho de estação. Aqui pelo gráfico a gente vê as pancadas bem isoladas agora até o dia 27, depois uma janelona de tempo mais firme e volta a chover lá para meados do mês de outubro. São as pancadas retornando para o sudeste do Brasil. Em outubro a gente vê chuvas também bem espaçadas, bem irregulares, cerca de 101 milímetros acumulados até o dia 21. Teremos apenas seis dias com chuva e cada um desses eventos deve ter elevados volumes acumulados, chegando a 51 milímetros em eventos mais extremos. E para o mês de dezembro, olha só, pegando ali finalzinho de novembro, decorrendo do mês de dezembro, teremos 145 milímetros acumulados e também é uma chuva muito irregular. Essa será a característica da primavera no estado de São Paulo, não só na região de Santa Cruz do Rio Pardo, mas boa parte aí do estado de São Paulo deve ter um comportamento de chuvas assim. E no restante do país, Maria Clara, como vai ser a primavera? Olha, a primavera será influenciada pelo fenômeno Laninha. Então a gente tem boa parte aqui do Brasil com chuvas acima da média. Centro e norte do país, essas áreas em azul aqui do mapa com chuva acima da média. As áreas em amarelo, amarelo clarinho e amarelo mais escuro são áreas onde a chuva fica abaixo da média. Então pegando região sul do Brasil, interior de São Paulo e áreas de Mato Grosso do Sul. A temperatura onde chove mais acaba ficando abaixo do normal. Na região sul, como tem poucas instabilidades, a temperatura fica acima da média. O mesmo acontece com o extremo norte do país. Agora, olha só nas áreas produtoras o destaque. Para a região norte, essas áreas clarinhas aqui do mapa. Pancadas de chuva e tempo mais abafado. Nestas áreas do nordeste, representadas aqui neste tom mostarda, o início da estação será de tempo seco e muito quente. E não devemos atingir a média climatológica até o final da primavera. Nas áreas em azul claro, aí sim, risco de temporais, tempo mais chuvoso, temperaturas abaixo da média ao longo de toda a estação. Nas áreas em escuro aqui do mapa, azul escuro aqui do mapa, a gente tem muita variação na temperatura, muita variação da nebulosidade, porque as frentes frias avançam de forma costeira. E avançam muito rápido ao longo da primavera. Então também tem muita variação da nebulosidade. E na região sul, as áreas em amarelo mais claro aqui do mapa, a gente tem chuva irregular e temperaturas bem mais elevadas. É isso então. Muito obrigada, Maria Clara. Até mais.